Aí eu vou! Está mais forte pá! Está mais forte com ele! Ora vamos lá! Agora andamos aqui noutro Subaru, como eu vos tinha dito Esta era a minha vinda ao norte A Bracardox Onde isto foi feito também não foi? Filmaram os Subaru's Vocês a esta altura já viram o Subaru Branco E agora é a vez de vermos o mais bruto Este é mais bruto também foi o que eu ouvi dizer Que este era mais bruto Concordas? Não sei Estamos aqui com o amigo Ricardo Ele já vai dizer o que é que o carro tem O material que tem Como é que foi feito As potências Essas coisas todas que vocês gostam de saber Para fazerem as vossas contas de calcular Para porem as máquinas a trabalhar Para porem as máquinas a trabalhar Vejam lá se as contas da minha frente São cheias e trocadas A título de introdução Eu vou vos deixar com uma segunda Ai não faltou! Isto está mais forte pá! Está mais forte que o dele! Ai agora o amigo Ricardo tem de dizer o que é que isto tem! Tentei! Vai fiquem por aí Subscrevam! Que a gente vai saber o que é que este super tem! Testa este Ribeiro Passaächst uma tela Uma estenose É que é que asusionas É que as pessoas possam Ouvi leakage Então vamos lá amigo Ricardo, fala-me primeiro do carro em si, que versão é este, que Subaru é este? Ele de origem ainda? De origem um STI Type R. É mesmo um Type R? É mesmo um Type R. Três portas, raríssimo. Três portas, raro, há alguns em Portugal, poucos, mas há. Um vez para achar um carro destes três portas é muito difícil. É difícil. Qual é a potência dele de origem, como é que ele sai de fábrica? De origem sai com 280cv. Olha, fala uma beca mais alta, senão malta não te ouve. É muito barulho. É muito barulho. De origem sai com 280cv, com motor 2.000cv. E é isso. E tu tiveste este carro original alguma vez? Não, não. Já o compraste com a Jarda? Já o comprei minimamente. Jardado? Jardado, sim. Ok. Mas o que é? Tinha muito material? Tinha, sei lá, quantos cv tinha na altura? Estava com 530cv com intercooler. Já tinha, já era bruto meu. Com intercooler em cima, original, do ST2001. Tinha coletas originais. Tinha coletas originais. E era basicamente isto. Tive um motor pronto. Com camos, com molas, válvulas. Mas já era este motor? Já era este motor. Já era este motor, ok. Ok, ok. E este, este, tu meteste ali na Bracardox, basicamente a fazer o que? Fá ativa para o motor maior. Para o motor que tens, sabes este? Sei, é um GTX 3586. É um GTX 35, o belo 35. Já. O belo 35. Ele tem intercooler frontal ou é aqui em cima? É frontal, é frontal. Já, pois é. Este já é o frontal. Este já é o frontal. Já é o frontal. Ok, qual é a linha de escape que ele tem? É grande. Isto é gigante. Isto é para ir de quê? 80? É tubo direto de 76. Portanto, tinha que ser uma coisa assim. É que isto, Jesus. Diarreia, ele pode ter diarreia à vontade. Isto sai tudo. Há medido também o S-Gate externo. Sim, gostas de ouvir ele para lá. Eu estou habituado a isso porque nos meus ondas turbo sempre foi assim. Exato, exato. Sempre foi o S-Gate para lá para mandar ali o excesso. Exato. O excesso. E é isto. Exatamente. Isto tem uma sarda. Isto tem uma sarda. A nível de estrutura. O que é que ele tem? Suspensão. Isto é o que? É o anti-leque. É o anti-leque. Fala-me da estrutura. O que é que ele tem? Suspensão? Travagem? Como é que ele está? Tem suspensões originais para o drive. Convertidas em quilóculos. Ok. Travagem, o que é que ele tem? Tem AP Racing à frente. Já estava montada no carro. E o S-Gate. Tem AP Racing à frente. Já estava montada no carro. E atrás tem o S-Gate. E o S-Gate. A nível de estética ainda. Este alerão veio assim? Ou já é o maior? Ele vinha com... Quando veio para mim, vinha com um elerão original de um 22V. Ah, ok. Sim, sim, sim. Que é uma peça mais rara ainda que o carro. E o quê? Trocaste? Ficou o César com ele. Ah, ok, ok, ok. Que era o dono do carro. E esta pala? Fala-me desta pala aqui para o ADC que tu agora não tens. É a entrada? Sim. Todos os carros daquela oficina têm esta. Tem esta. Nunca lá na minha zona vê-se muito poucos Subarus. Eu chego aqui. Vejo toda a gente com esta pala. Fala-me desta pala. Isto é muito usado. Opa, para quem tem... Renda-se em tanto. No meu caso não rendo nada. Só prende. Só prende. Posso lhe dar um rumozinho? Olha. Sim senhor. Mas estávamos a falar. Mas quando tu meteste... Quando a malta meteste e sei... Pá 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 pá... Esta pala... Ou a entrada a dar... Quando tens o intercooler em cima... É uma coisa que se note significativamente. Sim, sim. Porque prende ali mais o ar. Não, eu perguntei isto porque... Não estou muito dentro dos Subarus. Quanto maior for ali o... E foi uma coisa que me chamou logo a atenção quando eu cheguei ali ao oficina. É que todos têm. Estás a ver? Quase todos. Isto tem que render para todos terem. Pá 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 Se quiser experimentar, vem cá experimentar que tem 625cv 625cv e binário, sabes? 722cv, não é? 725cv, nossa senhora, nossa senhora! Waldo, eu andava mortinho para experimentar Subaru's e acho que caí no... É demais, é demais, é demais! Agora, eu ouvi dizer que tu vais andar na pista, não é? Sim, vou. Então, tal e qual como no suauro branco, a gente daqui vamos andar na pista. Exatamente. E é por aqui, não é? Sim. Agora, vocês vão ficar por aí, que o take a seguir vai ser eu ao lado deste menino que já me avisaram que existe gajo com pancada a conduzir e depois existes tu. Vais pagar, acho que aceleraste ali. É bom! Bem, como havíamos dito e feito no Subaru branquinho, as finalizações destes vídeos com a malta do Norte são diferentes, não há aquele arranque parado, não há cá... É pista, aqui a malta está-se a cagar para o arranque parado, aqui a malta quer pista. Então, vamos andar aqui com o homem, no Subaru deal. Se eu gostei disto ali fora, acho que vou adorar aqui. Tu conheces bem esta pista, é que eu não? Não conheço. Eu não, nunca, quer dizer, a primeira vez que eu conhecia esta pista foi agora. Eu já andei aqui duas vezes. Nunca tinha entrado sequer daquela porta para dentro. Estou a ver aqui isto pela primeira vez. Tem que me agarrar o bicho. Ai, isto é uma fita ladrada. Nossa Senhora. Ai, como? Agarra o bicho! Agarra o bicho! Agarra o bicho! Ai, azeis! Até o banco solta da calha, maluco! Já chegou à frente! Tomei. Tomei pão rata aqui estais. São vocês doathe-o mais em si? Auls pães antiga tão baixo. Tieredita. Sô andando! Sô andando! Parece um gângorup! Esteul não a montado nunca em gângorup! Pô, este passa aí os dois pintores e tal, com uma velocidade! Verdade, meu! Divinal, divinal! Para a Cardox, não me desiludiu em nada nos barulhos, sim senhora! Nossa senhora! Que topo meu, que topo! Que espetáculo! Que espetáculo! Vem, fecha-lhe agora! Foi só para experimentá-lo! Bem, malta! Espero que tenham curtido mais este canhão da Bracardox! Pá, sim senhora! Vim conhecer uma grande casa a nível de Subarus! Impecável! Curti! Grande fruta! Foi, sem sombra dúvida, dos Subarus mais fortes que eu conduzi e que eu andei! Está mesmo, mesmo, 5 estrelas! Pá, despeço-me! Fiquem por aí! Esperem-me nos próximos vídeos! Na descrição vou deixar as redes sociais da Bracardox, as minhas! Subscrevam tudo e tudo e tudo! Gat!